A Câmara Legislativa retorna hoje às suas atividades com a expectativa de um segundo semestre bem movimentado. Quem traz informações sobre esses assuntos é sempre o Yuri Ascari e vai contar pra gente agora as votações importantes que os deputados têm pela frente, né Yuri? Bom dia pra você. É isso mesmo. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A gente falou ontem de uma forma geral da retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e também na Câmara Legislativa. Demos destaque à CPI dos Atos Antidemocráticos, que retoma os depoimentos, mas o plenário da Câmara Legislativa, as comissões da Casa, também tem muitos assuntos importantes a discutir. Um deles são os projetos de combate e prevenção ao feminicídio. Muita coisa já foi aprovada no primeiro semestre e outros projetos vão continuar sendo discutidos ao longo deste segundo semestre, mas o mais importante que teremos na Câmara Legislativa é a discussão sobre a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E o PP-CUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que é o PDOT, mas vinculado à área do tombamento, do plano piloto. Então, esses assuntos vão ser muito discutidos, muito debatidos na Câmara, é muito importante a participação da sociedade, o acompanhamento do eleitor, do morador de Brasília, porque a Câmara vai discutir, depois de 13 anos, uma revisão do PDOT que está em vigor, que é o quê? Exatamente definir o que pode ser usado, como fazer o desenvolvimento naquela área, naquele terreno, se é uma área rural, se é uma área urbana, se é uma área destinada às indústrias. Então, hoje, o que é área rural pode mudar para área urbana e, por exemplo, regularizar vários condomínios e loteamentos, bairros que estão em uma situação irregular neste momento. Então, é muito assunto importante que muda o dia a dia do cidadão. Quando você tem uma moradia em uma área que, por exemplo, é uma área de preservação ambiental, é possível fazer uma compensação, transformar outra área em preservação ambiental, para aquela área passar a ser urbana ou passar a ser industrial? Então, são discussões que os três projetos, o PDOT, o PP-CUB e a LUOS, podem fazer na Câmara Legislativa ao longo deste semestre, que precisamos ficar bem atentos. Tá certo, precisamos, inclusive, ficar de olho naquele deputado, naquela deputada que a gente votou, porque não acaba na hora da urna, não. Aí é que está começando. Você votou, elegeu a pessoa que você queria, vai lá acompanhar o mandato para saber se está te representando direitinho.